Salve salve rapaziada, Kaique Z para mais um vídeo no canal, certo mano? Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, deixa seu like, pode se inscrever rapaziada, se inscreva no canal no botão vermelho, ativa o sininho e tamo junto. Rapaz, seguinte, tamo aqui no GTA V trazendo mais um videozão de vida real para vocês e no videozão de hoje rapaziada é o seguinte mano, hoje não vai atrás do bode daquele moleque lá mano, mas antes de nós ir atrás desse bode, vou pedir para vocês comentarem aí mano, qual moto vocês preferem? A XRE ou a montadinha que é a bufenta, pode se inscrever rapaziada? Pode comentar aí abaixo que eu vou estar dando e-mail em todos os comentários e só marcha meus parceiros. É largado, perdeu a moto, bunda mole né, perdeu a moto. Pois agora eu vou pegar, só dar uma dessa aqui no cara ó. Cadê? Fiquei entrar por meio, fiquei sabendo que é logo o moleque ali da favelinha ali em cima, mas a moto estava aqui para baixo e fiquei atrás né, de informação da sua moto né. É porque ninguém me fala nada né, é falar o que? Bunda mole? Poxi, olha lá o Zói lá, olha lá o Zói, o Zói passou direto lá, ele tá bravo comigo cara. Acho que ele é senhor, ele não sabe olhar a cara não. É, ele tá bravo comigo aí cara, que ô mano. O que você fez? Você sabe do acontecido, mas melhor nem comentar cara. E chegou, não, não, ai meu, nossa que show. Ô parça, vai chutar mesmo? E aí fiote? É né fiote né. E aí ô Alibesóio? Fala aí. Alberto Game. Ô vamos ali, vamos dar uma, vamos dar uma andada aqui para baixo nas vielas parça, para ver se nós achar a moto desse pateta aqui. Meu Deus, nada de achar essa carnicia dessa moto. É. Ele se diz malandrão ainda Zói, se diz malandrão. Colocar o capa. Você é malandrão? Se liga moleque, o bunda a mole, esse cara roubou sua moto. Fala é nada. Ah, você não ficou roubado não né? Quem? Mas trombar vai ser poucas hein. É, mas foi o moleque da sua escola que roubou né? Chega, oxi. Ah, mas eu não vi né. Vamos aqui, já vamos embicar nessa viela aqui, olha nos cantinhos certinho aí o bunda a mole. Eu vou te chamar agora de bunda a mole, beleza? Não tem um canivete aqui, porque qualquer coisa eu já enfio logo na rica dele. É, o cara tá com três oitão. Seu corpo tá parado mesmo. Rapaz, você é bom mesmo hein. É bom hein. Mano, mas acho que não vai tá pra cá não, porque eu dei uma passada de manhã aqui. Mas vamos que vamos, vamos olhar aí. Espero que nós ache essa moto né mano, porque não tem uma semana que eu terminei de montar ela. Nem andei na moto ainda. Mano, você faz um impossível acontecer cara. Ah, mas foi bom acontecer isso né? Por quê? Porque é elas por elas, as peças que você colocou naquela moto é tudo roubado. Desliga, tudo de procedência meu parceiro. Então os caras vão pegar de volta então. Achei que eu comprei com você? Com o Ivo? É. Tem uma peça de moto? Não, é tudo procedência. O Deves foi lá com nós lá, aquele dia lá, ele falou que era tudo procedência. Nossa, quatro em quadro mano, meu Deus do céu mano. Tá uma moiada andar por aqui rapaziada. Mas a gente vai dar uma bisoiada aqui, vamos ver se nós achamos a moto desse monstrão né, que se diz Drac. Mas de Drac não tem nada né. Vamos ver se nós achamos a moto dele, certo rapaz? Já já eu volto com vocês aí. Aí rapaziada, nós paramos ali pra comer um negocinho certo? E marcha mano, vamos subir lá pra favela lá pra ver se nós achamos a moto. É né moleque, você não fica fazendo piada não, porque eu paro de procurar essa moto. Aí você vai ter que andar de pé. Nada, jamais. É negócio aí. Você que me deu, tem que me ajudar cara. Ah, tem que ajudar o que rapaz? Eu não sou seu pai não, beleza? Quem é meu pai? Não sou, não sou mais, não sou, não quero ser mais. Não tem evolução não. Não tem essa opção não, de não ser mais seu pai? Tem mercadoria, é. Poxa, por que o Zói parou lá? Deve ter escapado a corrente. Foi mal, foi mal, o freio aqui tava pegando. Oi sim velho, tá meio estranho cara. Tô olhando de lado aqui. Ai ai ai, vai. Vamos seguir na favela lá rapaziada. Vamos atrás da moto desse caboclo né mano. Ó, e eu não tô muito bem com você não cara. Tô descolando umas coisinhas aí. Que coisa? Que não tá da hora não. É aí Zai, eu conto ou você conta? É, sei não mano. Deixa eu pegar ele na boca, na boca. É, nós te pegamos, nós te pegamos, nós te pegamos na curva, beleza cara? Nós te pegamos na curva. Se eu fosse você, abria logo o jogo aí, beleza? É, pra não ficar estreito o caminho. Tá aberto o que? O jogo. É né? Cara, você tá né? Tá bom. O jogo dele é logo redondo. Eu não, eu não fico fazendo mais nada não pela rua. É? Você é um cara da Universal agora. Depois não vem chamar eu não pra ajudar, beleza? Eu sou Malafaia, show da fé. Depois não vem chamar eu não tá, pra ajudar você? Que eu não vou ajudar mais não. Vai subir direto, vai quebrar alguma rua. Não, vamos, 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 ó aqui, roletanos, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Vamos dar uma roletada aqui, vamos ver dentro desses barracos aí. E marcha, ó. Mano, você dá trabalho, eu tô perdendo um dia de trampo, mano. Um dia de trampo procurando essa moto sua. Eu tô cheio de grana aqui no bolso, rapaz. Tá ok, moleque, tem dinheiro nem pra comprar uma bala, faz favor. Tem dinheiro nem pra colocar seguro na moto. Como que coloca seguro na moto de leilão? A moto, Zóia, a moto. Olha que cara, mano. Roubada é uma palavra muito forte, beleza? Roubada, roubada é aquelas motos suas que você tem lá. O cara tem 15 motos. O cara tem um desmanche e tá falando de coisa roubada. É, o cara tem desmanche, já foi preso por causa desses bagulhos roubados e quer falar de nós, gente. Olha, gente, que bicho mentiroso. Você foi preso, rapaz. Mentiroso, hein, Zóia. Você foi preso sim, louco. E vem, galera, os amigos que eu tenho... Ladrãozinho, né? Ladrãozinho é foda, né? Vamos ver, né? Já é bica aí, ó, nessa rua aí já, ó. Vai ganhar dinheiro em cima, rapaz. O cara é ladrão, mano. Fica apagando os outros aí pra roubar. Tem uma viela aqui, ó. Quer entrar? Cadê? Deixa os irmãos ver se é com essa arma aí mirando aí. Ele vai dar uma revisitada. Nossa, mano. O bagulho não quer subir aqui não, parque. Tem um bachado e não quiser. Ah, tem um pateta na garupa, né? Por isso que não quer subir. Ah, eu peço meia grama. Ah, é sim. Eu acho que não vai estar por aqui não, hein, Zóia. A moto vai estar de rosca, hein? Ô, moleque, mano, se você ficar reclamando muito, ela vai embora. Você vai ficar sem moto. A gente não quer ir tomando. Tá, tá aí, ó. Larga orelha, tio. Larga orelha, ó. Larga orelha, larga orelha. Ah, o jeito é nós subir pra cá. Vamos subir lá pra cima, lá. Lá pra cima que tem o matagal, né? É. Mano, caralho, tá fazendo piadinha, Zóia. Nós ajudando ele. Ó, tem uns carros aqui. Cuidado, mano. Já pensou se eu ficasse aí ratinhando? Melhor é uma piadinha, né? Ó, aqui, ó, o point, ó. Ah, é nada. Achei. Oxê, essa aí desmontada não é não, parça. Olha isso, não. Achei. Cadê? Aqui, ó. Ah, cadê o cara? Eu vou dar uma facada. Dá uma facada? Ó, pega lá, seu cabrito lá, ó. É, vê se o balde tá funcionando, né? Se os caras não tiram nada, né? Nossa, os caras... Nossa, só um tanto de quadros, ó. De moto. Mano, sai daí, tio. Dá uma virada pra trás aí, Caí. Nossa, rapaziada. Ó, mano, que boqueta, mano. Não é pra cá, não. Pera aí que ele vai tirar as motos aqui. Pega aí, Vitinho. Pega aí, aí. Bicou a mão do Vitinho, rapaz, ó. Que bagulho louco, mano. Tá pegando esse bode? Tá. Para aí, para aí, pera aí, vô. Eu acho que eu... Nossa, nós temos que achar o pilantra, tio. Que roubou uma moto, do bagulho. Por que essa 160 aí tem parte da pedal? É, né? Monta lá na sua, lá, na sua 650. Ah, varetado, ó, varetado ele aqui. Monta na 650 lá? Não, eu tô varetado. É, tá bom. Mas aí, rapaz, nós vamos ver certinho aqui a moto aqui, ver se os caras não zoam muito e pá. Aqui parece que ela tá suave. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ela abandonou. E já já eu volto com vocês aí. Vamos embora, rapaziada. A moda do menino tá inteira. Nem sinal, hein, de gente boa. Let's go todo mundo louco, hein. Mas não vai atrás desse cara aí, rapaziada. Pode ficar de boa que não vai atrás desse cara aí, porque... Não dá mole ali, né? Deixou os caras roubar a moto. Ficou atrás. Vai, eu quero, moleque. Eu volto com a cabeça dele ainda. Ai, meu Deus. É mole, Zay? O que é 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 o que é? Esse bicho é medroso até umas horas. Medroso aonde, filho? Você é medroso. Sempre resolvi meus pepinos aí, certo? Ah, sempre resolvi o que. Por que você não resolveu esse, então? Ah, eu vim junto. Fiu, ah, teve que chamar ele e o Zay. Vamos lá atrás da minha moto lá, que eu tô com medo de ir sozinho. Ah, sai fora. Bunda mole. Não tem prova. Ó, seu nome agora vai ser bunda mole. Vai pagar o almoço, pelo menos, para nós? Nossa senhora. Dinheiro, tô duro. Ó, toda vez aí. Toda vez. Só essa desculpinha de falta, rapaziada. Você tem que me pagar, né? O trabalho é pra você. Pagar? Montei a moto pro cara, Zay. O cara não deu um real, parça. Não deu um real, pode dar. Ainda pede dinheiro pra você colocar gasolina, não é? Eu vou dar uma moto lá pro cara pra pagar o almoço, vamos? Nossa senhora, mano. Eu te paguei esses dias, ô. O cara me pagou aí. Ele me desse a moto aí de salário. Se você acerta com ele. Aí, 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 nossa senhora. Eu te paguei esses dias, viu? Já sumiu o dinheiro. Acabou já. Sumiu o chão, Zay. Zay vai pra lá, Zay foi embora. Mas é isso, ó. Vamos encontrar pra casa lá, que não vai comer pão da semana passada, certo? É o que tá tendo. E é isso, rapaziada. Deixa uma moto do menino aí, mano. Vou encerrar o videozão pra aqui. Se vocês gostaram, deixa o likezão pra nós. Passa no canal da rapaziada que ajudou, que tá na descrição. E tamo junto.